É, eu quero Zé É, eu quero Zé Eu quero Zinho, eu volto Zinho, eu volto Zé É, eu quero Zé Quer confiança pra você que a gente quer A Paraíba tá crescendo, tá mudando A cada dia mais bonito e melhorando Por onde a gente anda só se vê trabalho Só se vê progresso e realização A cada dia a gente tá mais forte E a nossa sorte é ter vocês É, eu quero Zé Eu quero Zinho, eu volto Zinho, eu volto Zé É, eu quero Zé É confiança pra você que a gente quer É, eu quero Zé Eu quero Zinho, eu volto Zinho, eu volto Zinho, eu volto Zé Pois é! É, eu quero Zé É confiança pra você que a gente quer Comigo, galera! É, eu quero Zé Eu quero Zinho, eu volto Zinho, eu volto Zé É, eu quero Zé É confiança pra você que a gente quer É, eu quero Zinho, eu volto Zinho, eu volto Zinho, eu volto Zinho, eu volto Zinho É confiança pra avançar que a gente quer Venha pegar seu adesivo Venha participar da festa popular Zé Maranhão é a confiança para avançar Zé Maranhão é o homem que vai trabalhar Pro povo melhorar de vida É agora, em todo lugar O povo com Zé Maranhão no coração